Oi gente, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Esse vídeo é mais um vídeo do especial K com Vida Não sei se vocês estão vendo minha plaquinha aqui, que está dando para enxergar porque está muito longe Mas esse é o novo quadro do canal, onde terão várias pessoas diferentes aqui trazendo dicas para nós A dica de hoje é sobre viagem E não tem ninguém melhor para falar sobre viagem com a gente do que a Fernanda do canal Fernandança Tadá, estamos aqui Oi pessoal, tudo bem? Eu já sigo falando mesmo Já sigo falando Toma conta, que as dicas serão todas suas Eu já estou super em casa, já estou muito literalmente em casa Nossa, é um prazer estar aqui, eu estou muito feliz mesmo Camila, muito obrigada pelo convite Espero que as minhas dicas ajudem a galera a ir fazer uma viagem radical e animal E claro, sem aqueles perrengues Aproveitar melhor a viagem Com certeza E ela veio em uma época estratégica aqui, né gente? Está chegando, já que está chegando não, estamos em dezembro, o final do ano está aí E várias pessoas deixam para programar de última hora a viagem Então acho que essas dicas serão valiosas, inclusive para mim, que vou viajar daqui duas semanas Quem sabe dá tempo de aproveitar ainda Com certeza Então, antes de marcar a data da viagem, quais são as dicas que você acha que são essenciais? A primeira coisa, a primeira, a primeira coisa que um bom viajante tem que ter na cabeça é planejamento Sim, é chato? Sim, a gente não gosta? Sim, a gente não gosta! É chato muito chato Mas, infelizmente, para você ter sucesso em uma viagem, você precisa planejar ela O que é planejar? É ver qual que é a melhor época É ver se é alta ou baixa temporada Porque isso também vai influenciar o quanto que você pode gastar na viagem Porque aí você chega lá e fala assim, né? Ai, mas estava tudo caro, tudo absurdo Mas não olhou antes se era alta temporada, baixa temporada Infelizmente, tem gente que consegue viajar só na alta temporada É, isso pode falar Que pega só no carro Quem não tem filho ainda tem que aproveitar e viajar na baixa temporada Essa dica é de ouro Então, eu acho assim Quem, quem vai pensar em fazer uma viagem Se planeja com antecedência Pesquisa bastante sobre os destinos Eu sempre faço assim A gente fala, ah, vamos viajar, vamos, vamos tirar férias A gente elenca alguns destinos Qual que é a primeira coisa que faz a gente desistir? O valor Exatamente O valor É, porque isso vai influenciar, né? Porque tu tem um orçamento para viajar Isso é muito importante também Você saber o quanto você pode gastar nessa sua viagem Porque se você não souber o quanto você pode gastar O seu planejamento já vai por água abaixo E aí acaba que a gente... Com tudo, você fala tipo um valor... Geral É, porque daí vai entrar alimentação, hospedagem, passagem Os passeios que tu quer fazer no lugar Por isso que é muito importante a pesquisa Porque senão tu vai chegar lá Ah, vai pra Jericoacoara Aí tu vai chegar lá e tem o passeio de bugue Quando tem o passeio de bugue Aí a pessoa vai dizer Meu Deus, mas eu não estava preparada para eles Porque é muito caro Aham Não é? E é pra isso que nós estamos aqui, né? Pra isso que existem os vlogs de viagem Exato Nossa Eu assisto vários vlogs de viagem A primeira coisa que eu faço, gente É entrar no YouTube e pesquisar o destino em algum vlog Com certeza Porque daí ali tu vai tirar várias dúvidas E também vai descobrir coisinhas Que você às vezes não estava pensando Detalhes Porque aí ou são detalhes que passam desapercebidos Ou também são coisas que você pensa Poxa, eu quero fazer isso Porque às vezes não fica tão na cara Assim nos destinos Mas enfim É um pro bom pra você ter uma boa Fazer uma boa viagem É essencial o planejamento Você vê a melhor época O clima Porque tem gente que Ah, não gosto de frio, não gosto de calor Não gosto de chuva, não gosto daquilo Você pode escapar disso Você pode acabar escapando Você ir escolhendo a melhor época pra ir E vendo todos esses outros detalhes Que a gente já falou E aí decidido o destino Como que você faz Pra decidir como chegar até lá? Então Pra As primeiras Os primeiros passos Para isso É ver se o destino é longe Ou perto de você, obviamente Se ele for perto E você gostar de dirigir E andar Essa é a primeira dica Vai de carro Viajar de carro Não sei, eu sou suspeita Eu adoro Eu acho muito, muito, muito gostoso Vale aqui a dica Antigamente acontecia mais isso, né? De chegar e tal O GPS desatualizado E aí você se perdia no meio do mato A gente já se perdeu muito Chegar tipo numa estrada de chão Sem destino Sem nada Sem lugar Ai, eu e eu também Já nos perdemos Então é importante, né? Se o teu celular, por exemplo Não tem o GPS Baixa o Google Maps É o melhor Eu acho também Eu só vou por ele Sim, com certeza Tem assim pra andar em cidade Tem o Waze também Que é muito bom Mas eu não sei se Pra viagem Eu não recomendo Na estrada Eu acho que na estrada O Google Maps É muito melhor Se for longe Ah, eu posso pensar Em ir de avião Logicamente Pra isso Pra isso Existem muitas formas fáceis Da gente viajar Mais barato Me conta Já quer saber Sim, você pode usar as milhas As milhas do teu cartão Só que isso Tudo com antecedência Tem... Posso ser jabá já? É claro Tem um vídeo muito legal No meu canal Que eu ensino lá Como as pessoas A comprarem passagem Grátis? Não, meu Deus Vai chover de mil Não, é mentira É fake news Não, é comprar passagem barata Todo mundo fala A maioria das pessoas Falam assim Compra de madrugada Não, não é só isso Não é só isso Enfim, tem várias Estratégiazinhas Que você pode usar Pra comprar passagem de avião Mais barata Então vai ter que olhar Lá no meu canal Vou deixar linkado aqui já Nos cards E aí também pesquisa Pesquisa, pesquisa Essa palavra você não ouve muito Nesse vídeo Vou deixar bem claro O que você tem que fazer E aí também tem outras opções Que se você não quer dirigir Não quer ir de avião Às vezes tem medo até de avião Tem muita gente que tem medo Você pode ir de ônibus também Tem muito Pra muitos lugares Que o ônibus é uma boa opção Por exemplo Tem um ônibus que sai De Santa Catarina E vai até a Argentina E o ônibus É top É top É maravilhoso Ele é leito Eles servem comidinhas Dentro É tipo um avião Só que de rodas E eu acho que é isso Carro, avião, ônibus Né? Se você for ciclista Você pode... Mentira, não tô brincando Mas eu acho que é basicamente isso Ai, agora a gente vai olhar de lei Porque a gente... Ela é muito organizada E fez um roteiro enorme Eu não tô conseguindo ler o negócio A gente vai... É... E eu falo 50 vezes mais do que a nossa Tem 10 linhas aqui Mas ela fala 10 páginas Vou falar 10 minutos E pra escolher onde ficar Quais são as suas dicas valiosas? Olha... Onde se hospedar? Vamos... A nossa palavra do vídeo Você precisa pesquisar Primeiro Mas assim Isso entra lá no começo Quando a gente falou sobre orçamento Então isso vai muito levar Em consideração Se você pode gastar mais Ou gastar menos Mas assim O que a gente sempre faz? A gente nunca fica no mais barato E nunca fica no mais caro Sempre naquele meio É ruim falar isso Mas assim Os hotéis que são um pouquinho mais carinhos Obviamente vão te entregar Um serviço um pouquinho melhor Sim, com certeza Não tem assim Muita... Muito segredo nisso Mas tem hotéis muito bacanas Que te servem super bem E assim, ó Cara, entre nós Todos nós Só estamos nós aqui Quando você vai viajar Eu, eu Eu quero hotel Pra trocar de roupa Tomar banho e dormir Dormir Só Tenta uma cama boa Pra mim é Uma cama boa Se limpinho É, isso Engenho também Primeiro lugar Mas é Hotel, quando você for viajar Não fica pensando Ah, vamos pegar um hotel com piscina Com isso, com aquilo Se você vai pra praia, por exemplo Pra quê? Você não vai usar Não, no máximo é assim Tipo, voltou da praia Ah, vamos ficar ali na piscina Uma hora Máximo Porque tu vai estar morto Já vai estar muito cansado Então não vai Não vai Não vai Não vai Não vai Me perdi Então não vai influenciar Isso muito A escolha do teu hotel Tem que estar No meião ali Nem o mais barato Nem o mais caro A localização dele Pros passeios Que você for fazer no destino Também é muito importante Por quê? Porque às vezes Você pode economizar no transporte Ah, vai ficar lá no Quintão lá Porque o hotel Não sei o quê Mas aí tudo que você economizou no hotel Você vai gastar com o transporte Uma coisa legal é Você vai pra um destino Que Pro exterior, por exemplo Que você não conhece Uma coisa que Eu falo muito sobre As nossas experiências Uma coisa que deu muito certo Pra gente foi Quando a gente foi pra San Andrés Na Colômbia Ai, meu sonho Maravilhoso Eu super recomendo A gente tava muito em dúvida Em pegar o All Inclusive Ou pegar um hotel Legal esse intermediário Eu super tenho essa dúvida Eu já vou sanar agora É, então Sabe o que é melhor? Porque tu vai andar muito Durante o dia Muito, 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 muito Quando tu chegar no hotel Tu só quer dormir Só quer comer E dormir Só isso Você não vai aproveitar o dia inteiro Desse All Inclusive, né? Não, não Eu falo o contrário Você vai aproveitar Vai? Por quê? Porque tu vai chegar tão cansado Que tu não vai ter vontade De sair pra comer Tu não vai ter vontade Para sair Então pra gente O All Inclusive Foi maravilhoso Porque assim A gente ficou Na Rede de Cameron Que é a maior rede de hotéis Que tem lá em San Andrés E aí tinham vários restaurantes De comidas Do mundo todo Então pra gente Foi muito bom Porque a gente almoçou Não, né? Almoçou também A gente jantou Em todos Em todos os restaurantes Enquanto a gente tava lá E fora que almoçar A gente também podia almoçar Em outros Em outros Hotéis da rede? Isso! Tadam! Em outros hotéis da rede Olha aí, ó Viu? Que era fácil Ah, eu não sabia Que tinha essa opção E aí tem essa opção Aí a gente almoçou Em outros lugares Mas hospedagem É basicamente isso Tudo que eu falei Anotou, hein? Já que a gente tá falando De alimentação Como escolher então Onde comer? Muito bom Não adianta Ai, mas onda Fernanda não deu tempo De fazer tudo isso Claro, você elencou 50 restaurantes Não ia dar tempo Mesmo de assistir Tem que fazer o roteiro Por dia mesmo Exatamente Você conversar com alguém Que já foi Mas Fernanda Eu não conheço ninguém Que já foi para este lugar Mais uma vez Para isso Que existem os blogs De viagem Pesquisa, hein gente? Pesquisa É muito interessante Você elencar Alguns restaurantes Que você quer ir conhecer A recomendação já Exatamente Exatamente Porque daí você vai saber Ah, vou para Buenos Aires Tem tal e tal E tal restaurante Eu quero ir nesses restaurantes Pelo menos Ali tu vai ter certeza Tu vai comer uma comida legal Que daí tu já leu o soro Porque arriscar, gente Não vale Um site bacana Para pesquisar Sobre hotel Sobre restaurante É o TripAdvisor Então esse é bom Salvar lá nos favoritos E usar sempre Por quê? Porque ele te ajuda A ver o que realmente As pessoas estão falando Porque você vai lá Num restaurante Vai estar tudo lindo Ele é maravilhoso No site Ele é maravilhoso Fotos maravilhosas Com os pratos Super editadas Exatamente Então ali é mais a realidade Por isso que eu falo A gente brinca falando Dos blogs de viagem Mas é realmente isso Porque a gente vai lá E se tá ruim A gente vai falar Vai falar Por isso que é importante Já separa ali Os que tu se identificou Que tu gosta Ah, eu não como comida japonesa Então tu não vai pôr na tua lista Um negócio de comida japonesa A gente vai viajar agora E a primeira coisa Que o Lucas fez Foi pesquisar Os restaurantes de comida japonesa Foi o contrário Viu? Então já coloca na lista Lá Elenca uns 3 Ou 2 Enfim Dependendo da quantidade de dias também Ah, essa é uma coisa Muito importante Todas as pesquisas Você tem que levar Em consideração A quantidade de dias Que você vai ficar no lugar Além de elencar os restaurantes Que a gente tá falando Elenca também os passeios Que você quer fazer As coisas que você quer fazer Nos lugares Pesquisa sobre o lugar Eu já vivi um passeio Que foi assim Tipo, eu amei e odiei Porque eu não pesquisei antes O meu sonho era ir pra Maragogi Nas piscinas naturais Era o meu sonho Mas eu não pesquisei Como chegar até lá Eu sabia que tinha que pegar um barquinho Entendeu? Mas só Eu sabia até aí Eu pensei que era assim Tipo, 5 minutos Eu tava lá Ia descer Ia dar pé E tava tudo certo Quando a gente chegou lá Foi tipo uma meia hora 40 minutos de barco Chegou lá O negócio não dava pé Tinha 5 metros E tinha A maré tava meio cheia Tinha que nadar muito Pra chegar até as piscinas E eu Não sei nadar Olha, só as duas E o meu marido também E o meu marido também não sabe nadar Chegou lá O cara falou Coloca colete Se joga E vai batendo perninho Entendeu? Eu fui Que delícia Porque a gente já tinha pago tudo Não é barato Sabe? Então eu falei Gente, eu já tô até aqui Eu não vou Mas assim Se eu tivesse pesquisado antes Por exemplo Hoje eu não farei esse passeio novamente Foi lindo A gente tirou fotos maravilhosas Só que Só esse negócio de você Eu não sabia nadar Tive que ir O instrutor assim Tipo uma filinha Batendo o pezinho Até lá Longe pra caramba Sabe? Teve que nadar muito Então assim Foi meio frustrante Se eu tivesse pesquisado antes Mas não conhecia a Fernanda ainda No caso Agora ela conhece Ela vai seguir Todas as dicas lindas Sim Não vou mais se meter Nessa brincadeira E é isso Então essas são as dicas Pra você não errar Na sua viagem De final de ano agora Espero que vocês tenham gostado Obrigada Fer Por essas dicas maravilhosas E eu vou colocar várias Em prática agora No final do ano E a sua viagem Já tá programada? Ah, não A minha viagem De final de ano Vai ter que ser odiada Não estamos com nenhuma viagem Programada Mas olha Camila Eu agradeço muito Espero que vocês também Tenham gostado muito Das dicas Façam as listinhas E pesquisem muito Que com certeza A viagem vai ser sempre Muito gostosa Acessem né Fernandanses.com Nosso blog Lá tem fotos Tem vídeos Tem o texto também Tem roteiro Tem muita coisa boa Se inscreve no nosso canal Isso Eu ia falar no canal também E tem um vídeo Com a minha participação Lá no canal dela também Isso Falando sobre dicas De mala de viagem Vocês não podem entender Muito legal Muito legal Tem várias dicas Que eu vou usar Então é isso gente Se inscreva no canal Deixem o like de vocês Um beijo Até a próxima Tchau Falou Tchau 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 Tchau